Justiça determina que filho de Lully se mantenha longe da ex-namorada. Luiz Cláudio Lully da Silva é acusado de violência doméstica pela ex-companheira Natália Skin Cariol. E a gente precisa falar a respeito disso nesse vídeo aqui, até porque a gente vem de um caso recente de agressão que a gente abordou durante um bom tempo aqui no canal, a gente falou do caso Ana Hickman, e agora aparece mais um caso de violência doméstica envolvendo o filho do atual presidente. Então é muito importante a gente abordar esse assunto aqui e revelar o verdadeiro motivo pelo qual ele fez isso com a ex-mulher dele, até porque a gente já vê pessoas saindo em defesa do acusado. E é muito importante a gente frisar que se foi acusado é porque algo de errado não está certo. Se a justiça determinou medida protetiva para a vítima, é porque o acusado gera perigo para a vítima. E a própria justiça, a polícia conseguiu entender que ele é perigoso perto da Natália. Então é bom a gente frisar o que aconteceu, é bom a gente abordar todo o assunto envolvendo o filho do atual presidente, para que nada passe batido, para que ninguém venha tentar passar a mão na cabeça do acusado e também tentar fazer a limpeza de imagem dele, porque é isso que acontece. O cara comete atos ilícitos, comete crime diante da sociedade, é acusado, depois concretiza que ele foi agressor, que ele fez aquilo mesmo, mas logo em seguida em sua defesa aparece um batalhão de pessoas querendo defender. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês com detalhes o que motivou o Luiz Cláudio partir para cima da Natália, já que aconteceu o mesmo no caso Ana Hickman. O mesmo aconteceu agora com o filho do Lully e a gente precisa revelar o que verdadeiramente está acontecendo. Então antes da gente ver os fatos narrados pela justiça e também pela vítima, a gente precisa combinar que eu mereço o seu like no começo do vídeo, não é mesmo? Mereço que você compartilhe esse vídeo, até porque é uma informação relevante, isso vai ajudar mais e mais mulheres que vêm sofrendo diariamente com tudo isso e eu vejo que várias pessoas aqui na plataforma vivem passando pano para esses machões agressores, vivem tentando defender e alegar que não aconteceu. Olha, tem algo de errado aí, peraí, descobriu isso aqui? Não, isso aí não está certo, vamos tentar conversar com o acusado. Aí vai lá e dá a voz para o acusado, o acusado vem, conta várias mentiras diante de uma câmera, diante de um microfone e essa limpeza de imagem é feita e todo mundo esquece que o agressor cometeu vários ilícitos. Então é muito importante você compartilhar e ajudar esse canal aqui a alcançar mais pessoas, tá bom? Você que é novo, chegou pelos compartilhamentos, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui todos os dias, tá bom? No mais, vamos direto ao que diz essa matéria e é muito importante que vocês prestem bastante atenção, tá bom? O empresário Luiz Cláudio Lully da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lully da Silva, deverá manter distância da ex-namorada Natália Esquim Cariol por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo. A médica o acusa de violência doméstica e registrou um boletim de ocorrência na terça-feira. Apesar das alegações dela, ele nega o caso. É lógico que ele vai negar, né? Você já viu algum criminoso relatar que ele é criminoso? Eu nunca vi isso acontecer. A Secretaria de Segurança Pública confirmou que o caso foi registrado como violência doméstica, ameaça, vias de fato, violência psicológica contra a mulher e injúria pela Delegacia da Mulher Online. Segundo a pasta, as investigações foram encaminhadas para a primeira Delegacia de Defesa da Mulher que prossegue com as diligências com o objetivo de esclarecer os fatos. Então é muito importante a gente frisar que ainda vão investigar os fatos, ainda vão apurar tudo o que aconteceu para determinar se isso aconteceu realmente. Mas como a gente já tem um motivo, a gente presume que de fato isso aconteceu. Até porque isso, com certeza, deixou ele extremamente alterado. E a gente vai ver o que motivou o Luiz Cláudio a fazer tudo isso. Então preste atenção. De acordo com o jornal O Globo, o registro dá conta de que a vítima sofria agressões desde janeiro deste ano. O casal estava junto há cerca de dois anos e meio e dividiam o mesmo apartamento. Conforme o relato dado à polícia, a médica chegou a ser agredida com uma cotovelada na barriga durante uma briga no início do ano. Não, não foi nada. Foi só uma cotovelada. Não, eu só pressionei a mão dela na porta. Foi só isso que aconteceu. Não foi nada. Isso eu já estou até imaginando a versão dele para falar a respeito do que aconteceu. As brigas foram iniciadas após traições por parte do filho mais novo do presidente. A médica também teria afirmado que é vítima de violência verbal, psicológica e moral. E que isso tem se intensificado ao longo do tempo. Natália também alega que precisou ficar afastada do trabalho por um mês devido ao trauma causado pelas agressões e precisou ser hospitalizada com crises de ansiedade. A médica ainda declarou receber ameaças e ofensas constantes e ser manipulada e ameaçada para não denunciar as agressões, pois Luiz Cláudio é filho do presidente. Então, pessoal, vocês conseguiram perceber que tudo isso foi motivado porque a vítima, a Natália Esquim Cariol, ela descobriu traições do Luiz Cláudio. E é muito importante a gente frisar que houve traições. Segundo apurações, segundo fatos, relatos contados pela própria Natália, foram mais de 30 traições, mais de 30 pessoas com quem o Luiz Cláudio teria se relacionado fora do relacionamento que ele tinha com a ex-companheira. Então, que fique bem claro que não eram 30 amantes, porque eu já vi por aí pessoas que saem em defesa de agressores, pessoas que gostam de defender criminosos na internet, falando que o cara jamais iria conseguir manter 30 amantes. Conseguir, ele até conseguiria, porque eu tanto de dinheiro que nem vou entrar no mérito aqui, mas conseguiria manter essas 30 amantes, sim. Só que seriam 30 relações fora do namoro que ele tinha. Então, que fique bem claro que todo o motivo causado, tudo que gerou toda essa discussão e essa não aceitação do Luiz Cláudio por parte da Natália ter descoberto tudo isso, seria então essas traições, 30 traições ou mais descobertas pela Natália. A gente precisa esperar as apurações dos fatos serem concluídas. A gente precisa esperar as partes se pronunciarem. O Luiz Cláudio, é lógico, ele nega todas essas acusações e, segundo ele, ele é inocente. Não era de se esperar algo além disso. Mas, após a denúncia, a justiça concedeu as medidas protetivas à médica. E, portanto, o ex-companheiro não pode chegar perto dela e deverá deixar o apartamento em que vivia com ela. Diante de possível situação, abre aspas, de vulnerabilidade da mulher, verifique a presença dos requisitos legais para a concessão das medidas protetivas, afirmou a juíza ao analisar a denúncia. Então, se a própria juíza entendeu que essas denúncias são coerentes e que o acusado gera risco para a vítima, é porque ela entendeu que, realmente, algo de errado tem por aí. E vale frisar que a gente vai ver muita defesa em cima desse caso. A gente vai ver muito abafamento do caso, até porque se trata do filho do atual presidente. Então, muito possível que esse vídeo aqui, ele nem pegue tanto alcance assim, já ajuda com compartilhamento. Por isso que eu peço que você ajude com compartilhamento, que você deixe o seu like, porque isso faz com que o vídeo seja entregue para mais pessoas. E eu agradeço, desde já, todo mundo que faz isso, todo mundo que ajuda o canal aqui. A gente tem um público aqui que ajuda bastante o canal. Inclusive, a velhinha da Suíça se tornou membro mais uma vez. Então, vale ressaltar que a gente está tendo ajuda, mas a gente precisa que faça isso com todos os vídeos, que compartilhe o máximo possível para que esse vídeo alcance mais pessoas. Então, está aí, pessoal. A gente sabe que tudo isso são fatos, tudo isso aconteceu segundo a vítima. E é lógico que o agressor vai falar que ele é inocente, mas a gente vai precisar da polícia e da justiça ser feita. Esperamos que, mais uma vez, a justiça seja coerente, como essa juíza foi, e determine que o agressor pare por aquilo que ele fez, não é mesmo? É isso que a gente espera em determinados casos. Na maioria dos casos, de fato, aconteceu. A gente viu aí recente o da Cunha, a gente viu aí recente o caso Ana Hickman, entre outras anônimos ou anônimas que aparecem para a gente aqui como matéria, só que a gente não faz porque simplesmente não gera visibilidade, mas que acontece com milhares e milhares de mulheres. E, nesse momento, pode ter certeza que tem uma mulher passando por dificuldade, passando por violência doméstica, tendo aquele ataque psicológico. Enfim, várias coisas acontecem com as mulheres diariamente. Então, quis trazer aí para vocês os fatos, porque eu já vi defesa sendo feita. Tentam diariamente fazer a defesa de pessoas agressoras. Então, quis mostrar para vocês os fatos verdadeiros do que aconteceu. Houve traições, mais de 30 traições e não mais de 30 amantes, que fique bem claro tudo isso. E, sim, ele conseguiria ficar com 30 amantes num período bem longo desse relacionamento, até porque são dois anos de relacionamento, não é mesmo? Então, conseguiria tranquilamente se tratando do filho do atual presidente. Estou ficando por aqui, é lógico que eu aguardo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês compartilhem, que vocês deixem o seu like. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui diariamente, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, fui!